O Alto Heloas Esporte apresenta a Gata do Mineiro 2015. Essa é Rayane Ribeiro, a Gata do Vila Nova. A Gata do Leão é uma... Rayane, Gata do Vila Nova. Está curtindo? Vote agora então. Rayane, Vila Nova, tem 23 aninhos, é de Libra. E o senhor Jair está quase caindo da bancada. Não, dá balanço. Libra. Rayane Ribeiro, está curtindo? A Gata do Mineiro.com.br, Gata do Mineiro.com.br, a Gata do Vila Nova. Nossa parceria com a House Models, House Models apresentando para você as representantes dos clubes da primeira divisão. E a Rayane está aqui, ao vivo, em cores rubras e brancas, desfilando para a bancada democrática toda minerada. É a Gata do Mineiro do Vila Nova. Rayane Ribeiro, 23 aninhos, Libra, modelo, 1,67m. Muito charme e beleza, hein? Seja nosso, pessoal. A dona Sônia está agora dormindo. Rayane está dominando o gramado. Está, né? Dominando a passarela, hein? Dominando os gramados do Alteróis Fortes. Com essa aí eu fico preso no alçapão do bolsinho a semana inteira. É, você vai ser preso da sua mulher. Não chega em casa, não sei um couro, vai... Está dormindo também. Está tudo dominado. Rayane, vem pra cá, Rayane. O dia que tem Gata do Mineiro é que todo mundo dá pra mulherada pra dormir o dia o programa inteiro. Está tendo... Arrojada, inovadora, exclusiva. Eu estou falando da Rayane ou eu estou falando da Prodome? Estou falando da Prodome, construtora também. Estou vendo todo socorro. Todos os predicados da Prodome, que é a nossa parceira no Gata do Mineiro. É exclusiva para você, exclusiva como você. E traz essa beleza de representante do Vila Nova que tem aquela câmera ali pra convocar a galera e vai pra votar em você no .gatadomineiro.com.br. Rayane. Então, primeiramente, eu quero agradecer a honra, né, de estar no programa ao lado de vocês, representando o Leão do Bonfim. Quero agradecer toda a torcida do Vila Nova, de Nova Lima e região. Quero agradecer também minha família, meus amigos, toda a Secretaria de Turismo, a Yara, né, Yara, que votou tanto em mim lá. Legal. Quero agradecer também o pessoal do Facebook, do Instagram, que está na torcida, está sempre me acompanhando, votando bastante e sempre presente comigo lá. Legal. E Felipe, bacana, hein, seu Jair? Pode ser, fantástico. Foi na Góa dos Ingleses? Na Góa dos Ingleses. Eram os ingleses que praticamente fundaram o Lula Nova Lima, né? Não havia nada. Mas os mineiros... Tem uma mina lá. Mas os mineiros que levaram vantagem. Tem uma mina de ouro lá. A Yara, então, você representa o Leão, né? O pessoal pode curtir e votar aí pelo www.gapodomineto.com.br. Leão, o qual eu sou representante aqui na bancada e eleito pelo povo de Nova Lima. Eu fiz uma eleição na década lá do século passado, não sei se você permanece ainda como... Rei é sempre rei. O Vila Nova está indo para o Brasileirão. Vai. Da série D. É isso? A Yara, então, é leão, né? Mas ela gosta de outro bichinho para dormir. Ela só dorme, o senhor Jair, abraçada, calma, num bichinho. Eu vou falar. Será um galo? Será um coelho? Será uma raposa? Um coelhinho. É um coelhinho, Rayane? Não, é um cachorrinho. Chama Ralph. Olha lá, já tem gente latindo na bancada. Tá certo, né? Já tem gente apanhando, de igual cachorro. Valeu, Rayane. Então, desfile final do Gramado do Alterão Esporte. Obrigado pela participação no Gata do Mineiro. Tá curtindo o Rayane do Vila Nova? Gatadomineiro.com.br para você acessar. É isso aí, Rayane. Obrigado. Beijo.